Fala aí galera, tô bem gostando do vídeo de boa, estamos aqui em mais um vídeo, hoje tem que falar pra vocês se inscreverem no canal Meu Mundo Gerasico Nubi, tá aí na descrição pra vocês lá e se inscreverem Basicamente esse é o canal de um inscrito meu que tá aí passando aí na tela, se não tiver passando aqui é tão preguiça Então basicamente é um canal de Roblox, pois tipo não parece que eu sou um canal de tamanho do A Eu pensou que poderia ser um canal de tamanho do A? Pelo amor de Deus, vai promete Então basicamente é um canal de dinofauros Não, não estamos naquela, aí esse é o dinossauro, sério Então vai lá se inscrever no canal Ele, tem umas coisas maneiras lá É um canal legal E melhor que o meu